Fala rapaziadinha da tropa do Manca Papo de Negão, aí tamo ali juntão Novamente no meu cenário né rapaziadinha, Madureira City, Rio de Janeiro Já cheguei, pra quem não sabe, eu tava lá no Paraguai, na Mansão Maromba Mas eu tenho que resolver algumas coisas aqui no Rio de Janeiro, então eu tive que voltar Mas se Deus quiser, logo logo eu tô lá de novo, já queria agradecer ao Toguro E toda a rapaziadinha da Mansão Maromba por ter me dado a oportunidade de conhecer geral lá E mano é muito bom, é muito bom rapaziada, tem coisas que eu não posso nem falar Mas enfim rapaziadinha, o vídeo hoje é sobre copo raiz e copo Nutella Pra quem não entendeu nada, tá boiando Muita gente chama esse copo aqui ó, de copo Nutella Que copo é esse aqui rapaziada? É o copo Stanley É o copo aí que tá famoso né mano, que toda baladinha tem Mas o riquinho que tem, não vou mentir não, porque um copo desse é 200 reais Mano todo mundo usa isso, na praia, em tudo que alugar agora virou moda rapaziada E aí né, nós pobre né, já bota logo o que? De apelido de copo de Nutella Isso aí é normal, mas gente que é pobre é foda Acreditam rapaziada, que quando eu comprei a minha moto Teve gente que me enviou mensagem falando Negão, tu comprou uma BMW F800, moto de Nutella, moto de brabo, é uma XRE Mano, deu vontade de dar um soco na cara Eu falei, pô mano, tu não conhece de moto, tu tá comparando a F800 com a XRE Tu tá de sacanagem moleque, eu vou te arrebentar Mano, me deu ódio aquilo aqui no peito Mas ele falou de um jeito como se, tipo, ele acreditasse nisso mano Que por eu ser de favela, eu teria que comprar a XRE, não uma BMW Não, não pode, porque é de Nutella E aí eu lá no Paraguai né rapaziadinha, eu comprei esse aqui Que é o copo Stanley do falso, tá rapaziada Mas já quero deixar que isso é muito importante que eu vou falar Esse é o falso mais melhoradinho Porque tem vários falsos rapaziada Que tipo, é muito ruim mesmo Eu vou mostrar ele aqui pra vocês Ele é um falso, mas é um falso Bom, ele lá pra ter noção, eu paguei nele 80 reais Isso lá no Paraguai Os caras estavam vendendo um também que era inferior a esse a 40 reais Então eu não comprei do Xigling Eu comprei do mais ou menos Portanto que ele é livinho O outro não tem, não é livinho, tá ligado Tem as letrinhas aqui embaixo Depois eu vou mostrar de perto pra vocês O outro não tem Então ele tem uns detalhes que o outro não tinha Então esse é um falso melhorado, tá ligado Aí rapaziadinha Quando eu cheguei aqui no Rio de Janeiro Eu descobri que o amigo Hércules tinha comprado um desses pra mim de presente Original Que veio na caixa da Stanley Tudo certinho Notinha fiscal Eu vou mostrar ele pra vocês aqui Ele é quase a mesma coisa Deu umas diferençazinhas que não dá pra ver assim de longe Mas eu vou mostrar pra vocês Então esse aqui é o original Esse aqui foi 200 reais Que eu ganhei de presente do Hércules E esse aqui eu comprei no Paraguai Por 80 reais E esse aqui é o copo normal Que eu uso pra beber cerveja Ou usava, né? Na verdade E depois de eu experimentar esses copos aqui Rapaziada, eu mudei de ideia Que eu também chamava de copo de Nutella Mas hoje em dia eu mudei de ideia E você também vai mudar Fica aí no vídeo Não perde o vídeo não Que tu vai se surpreender Mas ainda com o falso Calma É o copo normal O copo raiz, né? Que diz Então, tá aqui Lembrando É muito importante essa parte Não esqueça disso É um do camelô melhorado Você não vai comprar com o casting link De 20 reais E achar que é a mesma coisa Que esse aqui Que nem é não Eu vou mostrar a diferença Calma Como é que tu vai mostrar a diferença, né? Como é que tu vai mostrar a diferença? Tirando a diferença estética Tem a diferença de congelamento De conservação da bebida Não importa se a cerveja Se é caipirinha Não importa Então, rapaziada Eu pra fazer esse teste Eu arranjei dois termômetros Mas é diferente daquele Que a gente bota debaixo do braço Tá ligado? É um pouco diferente O que a gente vai fazer? A gente vai botar o termômetro no copo Vai encher de cerveja E vamos ver a diferença De conservação da cerveja Tá ligado? E depois eu vou dar o papo aí Que é muito importante O papo Depois das análises, valeu? Eu vou dar um papo retão Que você vai trocar de ideia Sobre muita coisa Então, é o que eu falei Não corta o vídeo Mas antes, né, rapaziadinha Da gente começar a fazer o vídeo Já queria pedir pra você Se inscrever no canal Dar aquele porradão no gostei E ativar também o sininho aí Pra ficar por dentro De todos os vídeos Do Papo de Negão, valeu? Vamos fazer aqui a comparação É, vou mostrar a diferença do copo original Pro copo falso Pega a visão Então, rapaziadinha Vamos começar pelo copo falso aqui Só vem numa caixinha Meio xinguilí Tá vendo? Aqui escrito em inglês E tal, tal, tal Essas coisinhas aqui, ó Se você quiser ler Depois dá o pause aí E lê, tá ligado? Beleza Não vem mais nada nele Não vem o manualzinho Que vem na outra Não vem Já o original Já vem aqui, né? Uma caixinha mais bonitinha também E tal Aí vem aqui Um manualzinho aqui dentro Que eu falei manual pra beber Vou tarifo isso aqui Pra que eu vou querer um manual com copo Somar no corpo Agora a diferença que eu vi nos dois Começar pela tampa O Stanley é diferente Não sei se dá pra vocês verem Mas esse aqui é mais Sei lá, mais definido É um pouco menor também a letra É um pouco diferente A tampa também Parece ser de maior qualidade A do original Que assim, ó A velação É diferente Tem também aqui escrito aqui Aqui já não tem Então tem essas diferenças aqui na tampa Dentro do copo também tem diferença Não sei se vocês conseguem ver aí Mas nesse aqui não tem a bolota Que tem lá no meio Esse aqui tem uma bolota Tá vendo? Aqui também na parte do cinza, né? Do inox O original não brilha muito Esse aqui já é brilhoso Consegue ver aí a diferença de brilhar Como no Stanley Já no Stanley Aqui tem um brilho Esse aqui já não tem É um fosco Aqui também, ó Embaixo Aqui é mais grosso E aqui é mais fino Tá vendo? Aqui o detalhe é melhor Embaixo tem escrito aqui, né? Stanley e tal www Lá o site Parece ser igual Mas não é Aqui tu vê que é o maleta Que eles botaram por cima Aqui tu já vê que é desenhado Tu vê que aqui tem relevo Tá vendo? Isso aqui foi desenhado no copo Esse aqui não Até então foi só essa A diferença que eu achei No copo original Pro copo falso Valeu, Tropinho? Mas calma Então rapaziadinha Agora que a gente já comparou os copos Vocês viram que tem uma diferença estética Agora vamos fazer a comparação dos copos com o termômetro Com a cerveja Primeiro vamos fazer a comparação do copo original Nutella original Com o copo raiz Vamos ver, rapaziada Usando o termômetro Quanto vai ficar gelado? Então rapaziadinha Voltei Enchi de cerveja até a boca Porque eu vou tacar a metade aqui E vou deixar a metade no copo Pra não ter essa de Ai, é líquido diferente Ai, aqui tem mais Aqui tem menos Então ó Vou botar a metade desse copo aqui Mesma quantidade Como vocês podem ver aqui ó Nesse aqui já tá dando 7.0 Tá vendo? Porque esse aqui já tá dentro do copo Esse aqui tá fora ainda Tá dando 23 graus Que é o grau que tá aqui dentro Aqui, tá ligado? Que o ar-condicionado tava ligado Mas eu já desliguei Então agora eu vou botar esse aqui dentro E vamos ver quanto é que vai ficar Eu mal coloquei a cerveja Já tem a diferença Você vê que aqui tá 7.5 E esse aqui tá 7.1 Esse tá mais gelado Ah, amigão Pode ser o termômetro Eu vou trocar aqui pra você ver Esse daqui Pra cá Lá no fundo Esse aqui pra cá Faz a inversão Tá? Esse aqui vem pra cá Aqui ó, rapaziada 6.6 Ainda tá oscilando um pouco 6.8 E esse aqui ó Quanto é que tá? 8.2 Véia diferença, tá? Isso que eu troquei o termômetro Então, rapaziadinha Vocês vêem aqui ó 9.0 graus E aqui 6.9 Vou botar aqui o horário Pra vocês verem ó São 10h48 Isso eu tô no site original Do horário de Brasília Às 11h48 Eu volto Daqui a uma hora E aí vamos ver Quanto é que vai tá ali no copo Então, rapaziadinha 11h49 aqui Me atrasou um minuto Mas eu vou mostrar pra vocês agora, mano Quanto é que tá aqui No copo Stanley, né O original 9.6 Rapaziada Tá praticamente Parece que a gente tirou da geladeira agora, né Correto? 9.6 Já no copo normal Raiz Estamos aqui já em 21 graus Já tá praticamente quente Dizem que esse copo conserva 3 horas Eu não vou nem esperar 3 horas Que é uma humilhação É uma humilhação Que é 21 graus aqui já E aqui ainda tá em 9.7 Daqui a uma hora, rapaziada Isso aqui vai tá em 10.1 E aqui, meu irmão Já vai tá 40 graus Então eu não vou nem botar mais uma hora Então uma horinha Vocês já viram a diferença Que tem de um copo pro outro Então, rapaziada Como vocês puderam ver Foi humilhação Humilhação, humilhação Meninas, mas calma A gente vai dar um papo lá no final Mas antes, rapaziada Vamos fazer uma comparação aqui Do copo Nutella original Com o Nutella Xing Ling Vamos fazer E vocês vão se surpreender, rapaziada Não sai do vídeo Não corta o vídeo Fica aí que agora vem bomba Alô, Stanley Stanley, tu tá vendo isso aqui, Stanley? Assiste Porque vai ser vergonha Peguei outro copo lá Outro latão fechado Que tava na geladeira Então, rapaziada Tem mais aqui um copo cheio de cerveja gelada Vou colocar metade nesse copo aqui Calma aí Pra não cair, né, mano? Da última vez caiu um pouco Ó Vocês podem ver Metade aí Faz a mesma coisa Metade do copo Vou tacar o resto aqui nesse Então, os dois copos aqui Com a mesma quantidade Lembrando que esse é o original E esse é o falso Esse aqui tá dando 5.7 E esse aqui 5.9 Lembrando que demora um pouco Pra estabilizar Mas daqui a pouco A gente vai ficar quase a mesma coisa Aqui, rapaziada Como vocês podem ver, ó 5.8 Tinha caído pra 5.6 Quase agora, ó Caiu pra 5.6 Tá quase a mesma coisa Aqui também 5.6 Tá vendo? Esse aqui tá oscilando um pouco Mas normal Vou tampar agora aqui os dois copos Tava esquecendo, né? Tampei esse Aqui, ó Quase a mesma numeração Botei agora, valeu? Todo cheio Quase a mesma medida, ó Beleza E aqui, ó Rapaziada São 11.55 Ó No site Oficial do horário de Bravica Então, às meia-dia e 55 A gente volta aqui E vê quanto é que tá Marcando nos dois copos Valeu? E, rapaziadinha Já lembrando de novo Aqui o ar-condicionado Tá desligado Tá abafado pra caramba Parece que a gente tá na praia Deve tá fazendo uns 40 graus Aqui dentro, mano Aqui, ó Pra você ter noção Aqui a janela Tudo tampada Com cortina acústica Porque os carros Passam aqui embaixo Faz muito barulho Então, pra abafar um pouco Esse barulho Eu botei essa cortina Então, rapaziada Tá muito calor aqui dentro Portanto, tô até sem camisa, tá? Eu já tinha avisado antes Tô avisando de novo Aí a gente tá fazendo o teste No calor, tá? Não tá no gelado, não Vamos que vamos Então, rapaziadinha Meio-dia e 55 Aí Vamos ver Quanto é que tá Aqui a brincadeira, rapaziada Ó Copo Falso Stanley 8.3 Copo original Stanley 8.9 Vê É, rapaziadinha O copo falso Tá conservando Mais do que o copo verdadeiro É isso aqui mesmo E ontem Eu já fiz uma comparação Com a água, né? Fiz com a água E ontem, rapaziada Eu deixei praticamente 3 horas aí 3, 4 horas E o copo falso Bateu no copo verdadeiro Então, Stanley Vocês tem que consertar isso aí Meu parceiro Porque os caras do Paraguai Tão ganhando você Olha aí, rapaziada Não é brincadeira Não é zoação É papo reto Isso aqui é comprovado Tá ligado? Sem nenhum Par Mano É surreal isso aqui Pega a visão agora Então, rapaziadinha Como vocês puderam ver É impressionante Que o copo Nutella Xing Ling Bateu de frente Até ganhou um pouco Do copo Nutella Original Alô, Stanley Alô, Stanley Desmascar Eu te ferrei vocês, hein Ferrei vocês Não quero receber processo, não Eu só tô botando aqui Deixando bem claro as coisas Mas o copo Nutella Tá ganhando de vocês, pô Um copo que eu paguei 80 reais Tá batendo de frente Com um copo de 200 reais Vocês sentiram a diferença, rapaziada? É um bagulho surreal Parabéns aos envolvidos Nessa fabricação do copo Nutella Mas lembrando, rapaziada Esse é o Nutella melhorado É o Xing Ling melhorado Não vai comprar qualquer um De 20 reais no Camelo E achar que é a mesma coisa Era um que não é Eu não tenho aqui agora Mas eu experimentei lá no Paraguai Que não era meu E eu vi, tá? Não é a mesma coisa Tem que ser o Nutella melhorado O falsificado melhorado Valeu, rapaziada? É só olhar no vídeo aí Pega as características dele Quando você for lá no Camelo Comprar, você olha Pô, acho que esse aqui É igual o do Negão Esse é o falsificado melhorado Aí você compra se você quiser Tá ligado? Não vai comprar qualquer um Xing Ling Que não tem letra Que não tem nada Que não vem nem na caixa Esse aqui ainda vem na caixa O outro nem na caixa vinha Então tem diferença Valeu, rapaziada? Mas tamo junto, rapaziada É só um papo reto Que eu tive que dar E a comparação Que eu acho que não tem no YouTube aí não Igual a minha não tem não Igual a minha não tem não Então compartilha com todo mundo E alô, Stanley Tensi Ferrari E quem gostou do vídeo Se inscreve no canal Daquele porradão no gostei E ativa o sininho também Pra ficar por dentro De todos os vídeos Do Papo de Negão Valeu? Então, rapaziada Agora eu vou dar o papo aí Sobre bagulho de copo Nutella E copo raiz Não tem gente Tá pedindo pra mim falar Cara, se você é um cara Que liga pras pessoas Tá falando Que teu copo é de Nutella É porque você é Nutella mesmo Tá ligado? Porque o cara que é É raiz Não liga pra porra nenhuma Deixa os outros falarem Se o cara chamou teu copo de Nutella Manda ele tomar no corpo Falar Copei com a porra do meu dinheiro Eu te devo satisfação Filha da porra Porque acabou Tá ligado? Mas agora Pra mim, na minha opinião É um copo bom Que agrega sim Melhorias É um copo que faz Não despeitar cerveja Que isso é muito importante Que eu aposto Que em algum churrasco Que você já foi Alguma bebedeira Depois de um tempo O cara falou Ah, você demora 5 minutos Pra beber cerveja Não Não na primeira Na segunda Na terceira Até a quinta Mas depois tu vai ficando Doidão Parceiro Não vem com essa não Você não é o Porra, o muçum Que bebe em 5 minutos Todo copo de cerveja Não chega uma hora Que você dá uma segurada E nessas horas A cerveja fica quente Fica quente E na maioria das vezes Tem filha da mãe Que joga fora Isso é o pior Que não é o meu caso Eu acabo bebendo Pô, a cerveja é quente Tá ligado? Então Com esse copo Não tem mais isso Não vou despeitar cerveja Eu posso botar ali no copo Ficar meia hora ali Não tô nem aí Mexendo no telefone Porque vai estar gelada Parceiro Então Pra mim é top de linha Valeu? E lembrando Se você é um cara Que liga pra pessoa Falando do teu copo Você é Nutella mesmo Liga não Faz o que tu quiser Se tu gostou do copo Pula o copo Se não gostou Eu compro a porra Papum Pra mim Eu vou usar Não só pra cerveja Deve ser bom também Caipirinha Não deve esquentar Caipirinha Não deve esquentar vinho Pô, meu irmão Tá maluco Eu vou usar esse copo aí Pra tudo, meu irmão Tamo juntão, rapaziadinha Pega lá visão Vou partir agora, rapaziadinha Que o dia tá corrido, hein Fui Bê, 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 bê